Tá tudo bem? Tô tentando entender como é que fala saudade em francês. Faz horas que eu tô tentando escrever uma carta e não acho um lugar nenhum. Assiste esse vídeo aqui, ó. Ah! Parece brincadeira e tem gente que fica frustrada, mas não existe uma forma direta de você falar saudade em francês. Afinal, saudade é um sentimento ligado à língua portuguesa, né? Só existe em português. Eu não sei se você já sabia disso, mas, portanto, em francês não existe uma palavra pra falar desse sentimento saudade. Como que eu falo, Elisa? Mas, então, os franceses não sentem saudade de nada? Claro que sentem. Em francês, a gente usa o verbo manquer. Manquer, que significa faltar. E aí, tem uma diferença. Porque eu não posso falar que eu sinto saudade, porque, na verdade, eu preciso inverter a lógica. É algo que me faz falta. Algo me faz falta. Por isso, quando eu quero falar que eu sinto saudade de algo, eu vou dizer a coisa, vou usar o verbo manquer, conjugado, e eu vou falar que aquela coisa me faz falta. Por exemplo, esse cachecol era da minha avó, de ma grand-mère. Então, se eu quero dizer que eu sinto saudade da minha avó, eu vou dizer que a minha avó me faz falta. Exatamente como eu falei em português. Isso fica em francês. Ma grand-mère me manque. Ma grand-mère é o que ou quem. Eu sinto saudade, né? De que ou de quem. A quem me faz falta. E aí, eu uso o verbo faltar, manquer. Me manque. Ma grand-mère me manque. Vamos com outros exemplos pra você pegar? Eu tenho certeza que você vai me falar. Les vacances me manquent. Ou, les vacances me manquent. Ai, que saudade das férias. Les vacances me manquent. Então, preste atenção. Sempre tem que falar o que eu sinto falta ou do que eu sinto falta primeiro. E depois o verbo. Les vacances me manquent. Elisa, e quando a pessoa dá com saudade de mim, como que eu falo? Eu poderia dizer, por exemplo, Je manque à ma mère. Je manque à ma mère. Eu faço falta para minha mãe. Je manque à ma mère. Mas se eu quiser dizer que eu tô com saudade de você, eu vou falar, tu me manque. Tu me manque. Tu me manque. Tradução literal ficaria, você me faz falta. Tu me manque. Se outra pessoa está com saudade de outra pessoa, eu poderia dizer, por exemplo, Il manque à Marie. Ou seja, a Marie está com saudade dele. Pierre manque à Marie. Il manque à Marie. A Marie está com saudade do Pierre. Então, sempre que você vê uma frase como essa, você vai ter que olhar a frase, prestar atenção primeiro e inverter o sentido, né? É primeiro a coisa que está fazendo falta, para quem a coisa está fazendo falta. Eu posso dizer, Eu poderia dizer isso para minha família. Você me manque. Ça fait longtemps que je me vei pas en France. Você me manque. Você me manque. Pendant la pandémie, mes amis me manquent. Pendant la pandémie, mes amis me manquent. Est-ce que vous aussi, vos amis, vous manquent? Est-ce que ton frère te manque? Tu peux me répondre, Non. Mon frère ne me manque pas. Aqui é uma frase na negação. Mon frère ne me manque pas. Lembrando que a negação em francês é composta por duas palavrinhas. Vai lá assistir meu vídeo sobre negation en français. E se for que sim, você está com saudade do seu irmão, você poderia dizer, por exemplo, Oui, mon frère me manque énormément. Ele me... Ele está... Eu estou com muita saudade. Ele me manque énormément. Agora, outra forma de dizer a mesma coisa, ou em todo caso, algo parecido, é usar a expressão Só que eu só posso usar isso para uma situação. Por exemplo, Je suis nostalgique de mon enfance, ou de ma jeunesse. Eu tenho saudade da minha infância, da minha juventude. Je suis nostalgique de ma jeunesse. Então, aí eu posso usar essa expressão. Mas eu não posso... É muito estranho eu falar Je suis nostalgique de toi. Isso não se diz. Aí você vai falar Tu me manque, tá bom? Que é a expressão que eu tinha usado antes com vocês. E aí, você sabia que para falar de saudades, você tinha essas duas opções em francês? É claro que as coisas não param por aí. Agora chegou a hora de você se colocar em ação. E para isso, eu te convido a dois passos. Primeiro passo, se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu curtir. Porque isso vai incentivar outras pessoas a descobrirem isso que você descobriu hoje. Segundo passo, escrever aqui nos comentários do que você sente falta. Qu'est-ce que te manque? Qu'est-ce que te manque? Do que você sente falta? E aí, você pode fazer uma lista de todas as coisas que você sente falta hoje em dia. Merci beaucoup e à la próxima. Bisous, ciao, ciao! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho